Fala galera, vocês estão no canal Rolo K7, o canal para quem é louco por cinema, então se você está por aqui, não se esqueça, deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no nosso canal e vamos para o conteúdo de responsa hoje, porque novamente falaremos de um filme iraniano. Já falamos do gosto de cereja aqui no canal e dessa vez vamos falar do filme O Apartamento, que é um filme que vai falar sobre traumas, sobre perdão e sobre muitas coisas interessantes, então embarque para a gente para uma viagem no cinema iraniano. O filme O Apartamento tem a direção de Asgar Farhad, que é um diretor muito conceituado, ele deve ter uma estante de troféus a la cafu, um cara ganhou tudo que podia se ganhar, inclusive ele ganhou dois Oscars de melhor filme estrangeiro com A Separação e com o próprio Apartamento, mas o auge para nós que somos cultos é ele ter ganhado o Festival de Cannes com o filme O Apartamento, que tem todas essas credenciais. Então bora falar um pouco sobre O Apartamento. Esse filme ele traz a história de um casal que está interpretando ali a peça O Caixeiro Viajante, e esse casal de atores eles vivem num apartamento e outras pessoas também moram ali, e esse apartamento começa a ruir e as paredes começam a desabar e eles têm que sair ali imediatamente para não sofrer um risco ali de desabar e eles serem solterrados. Então eles vão para um apartamento que é um apartamento emprestado e eles vão ter que ficar nesse apartamento emprestado. E com isso eles vão conhecer ali outros personagens. Em um belo dia, o marido vai fazer compras, vai comprar algumas coisas no mercado, e a mulher fica sozinha, e quando toca a campainha ela pensa que o marido chegou e abre a porta e entra uma outra pessoa na hora que ela está no banho, e isso é o que desenrola a trama. Depois disso vai ser uma busca do marido dela, querendo encontrar quem foi o cara que fez isso, quem foi o cara que desonrou ali aquela família. Então como a gente fala de um lugar onde tem outra religião, outra cultura, a gente está falando do Irã, então lá eles têm muito esse lance de desonrar a família, tem outros tipos de questões religiosas que entram neles e culturais que é diferente. Então você tem que assistir o filme para você ver sobre os tabus que se passam, esse filme do grande diretor Asghar Farhad. E o filme também vai se tratar muito o lance do perdão e o lance do trauma, o que essa mulher passa e o que o cara passa, e a perseguição contra essa pessoa que deixa algumas pistas ali quando vai embora, e a garota ela fica com os traumas porque ela se machuca ali no banheiro, fica bem machucada. Então esses são os motivos para que a trama se suceda, e parece ser uma trama simples, mas é uma trama que vai falar muito de até onde vai o perdão e a honra. Então é um filme que vai trazer reflexões e você vai acabar o filme e vai ficar pensando sobre o que esse filme lhe trouxe. E o apartamento é um filme que realmente vale muito a pena ver. Quem não viu nada do cinema iraniano, comece por esse que é até um pouco mais indicado para o começo do que o gosto de cereja, que é um pouco mais lento. Esse filme não tem lá grandes cenas de ação, mas é um pouco mais rápido do que o gosto de cereja. Então é uma dica de vocês assistir esse filme e depois começar a assistir os filmes do diretor, que é um excelente cineasta. Galera, se você está até aqui nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu like, ative o sininho, e até o próximo vídeo. Valeu!